Olá amigos do canal Chakra Justo, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Hoje eu vou estar mostrando aqui um ninho de beija-flor aqui no telhado. Olha só, bem aqui em cima. Um ninho bem pequenininho. Ainda não tem ovos. Vou mostrar aqui para você ver. Olha só como é bem pequenininho. Vou colocar o meu dedo aqui para você ter uma ideia, olha só. Um ninho bem pequenininho. Aquele beija-flor verde. Todo ano ele choca aqui. Ele aproveita o mesmo ninho. Bem esperto, que aí não precisa fazer novamente. E procura um lugar bem bom aí, que não molha. Bem aqui coladinho, aqui na madeira da telha, está vendo? Aqui na varanda. Escolhi um lugar bem tranquilo aí. Onde não tem predadores, onde o gato não chega. Porque aqui é bem alto, né? Coladinho na telha. O gato aqui não vai chegar. E assim não vai estar comendo aí os filhotes aí do beija-flor. O bichinho é muito inteligente. Porque por aqui tem muito gato aí dos vizinhos. Que fica comendo aí os filhotes que eles encontram aí nas árvores. Algum passarinho aí que faz ninho em galho bem baixo. O gato vai e acaba comendo aí os seus filhotes. Aqui do lado tem uma caixa de maribondo. Olha só o maribondo aqui, o bicho perigoso. Esse bicho aqui tem um ferrão danado, olha só. Mas se eu não estou mexendo com ele, ele não vai mexer comigo também. Então está tudo certo. Então está aí. Olha só. E o beija-flor usa fibras de bananeira. Porque aqui tem muita bananeira aqui na chácara. Acaba pegando aquelas folhas bem fininhas. E vai fazendo ninho aí. E aqui por dentro fica bem... Bem lisinho. Parece que colocou até estopa aqui dentro. Que a gente limpa carro aí no final de semana. Acaba caindo em algum pedaço de estopa. E eles pegam e constroem o ninho para ficar bem fofinho aí. Geralmente o beija-flor bota dois ovos. Os ovinhos bem pequenininhos. E os filhotinhos ficam aí até começarem a voar. Então está aí hoje mostrando para você um ninho de beija-flor. Para você ver como é bem feito, bem pequenininho. Bem camuflado também. E se você puder, deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal. E em breve eu posto mais algum vídeo para você aqui. No canal Chakra Justo. Obrigado pela atenção. E até o próximo. Tchau, tchau.